Nós não seguimos a palavra, nós não entramos nesse caminho porque nós estamos atrás da aprovação e do aplauso O que é felicidade? Todo mundo gostar de mim Sabe qual é o único jeito de fazer com que todas as pessoas gostem de você? Você sendo completamente medíocre Você viver a vida inteira para fazer a vontade dos outros e nós nos viciamos nisso Primeiro eu tenho que fazer a vontade do amiguinho, eu tenho que fazer a vontade do vizinho Eu tenho que fazer a vontade do namorado e eu acabo fazendo a vontade do mundo E eu não percebo, eu não percebo que eu estou dopado Gente, o elefante é um... Pronto O elefante é um bicho imenso e muito forte O elefante não sabe a força que ele tem E como é que eles conseguem domar elefante num circo? Simples Quando o elefante nasce, logo que ele está pequenininho Eles amarram um cabo de aço numa estaca fincada no chão E o elefante fica o dia inteirinho amarrado E além disso, aquele cabo de aço é feito com um nozinho próprio E coloca isso nas partes mais sensíveis do elefante Na tromba Por baixo da boca dele Em algumas regiões das pernas dele Então quando o elefante tenta se afastar para ir atrás da mãe dele O que que acontece? O nó fixa E dói E quanto mais ele tenta se afastar Mais ele dói E no outro dia amarra de novo o elefante Com o cabo de aço naquela estaca E vai fazendo isso durante meses E fala-se na memória do elefante exatamente por isso Porque ele gravou, ele assimilou Se tem uma coisa amarrada em mim E eu tento me afastar dela Isso me machuca E como o animal vive pelo instinto Ele não tenta mais se afastar Então eles começam a diminuir a estaca E o cabo de aço E quando o elefante já está bem treinado Levam-no para um circo Amarram um barbante num cabo de vassoura E ele não vai se afastar Não arreda o pé Porque ele está preso ali dentro Porque ele foi treinado A droga que ensinaram para ele é a aprovação Pois nós estamos também hoje Hoje o encardido pode economizar Porque muitos de nós aqui Ele amarra com uma tirinha de nada Com um barbantezinho podre Com uma imbira que não vale nada Porque a prisão está aqui dentro de nós Aqui no nosso coração Aqui na nossa cabeça Aqui nos nossos olhos E nós não enxergamos mais E não sai O que é isso? O que é isso?